Dois adolescentes, ambos com 15 anos de idade, foram detidos pela Polícia Militar pelo crime de tráfico de drogas no bairro Dom Bosco, tendo os policiais também apreendido drogas, dinheiro, celulares e uma bicicleta. Segundo consta, já faz algum tempo que a polícia vinha recebendo denúncia de que os dois adolescentes estariam traficando drogas no bairro Dom Bosco. E desta vez, em patrulhamento pelo bairro, a polícia recebeu denúncia anônima novamente com esta informação, apontando o local da venda e do armazenamento das drogas. Os adolescentes foram flagrados no local apontado na denúncia e tentaram empreender fuga, mas foram detidos pela polícia, que montou uma operação com militares da Força Tática, ROCAM e CANIL, sendo encontrados todos os produtos, como destaca o cabo Rogério, da Polícia Militar. Sim, mais uma vez, a sociedade, aquelas pessoas que não toleram trafico de entorpecente, nos informaram que lá pelo bairro Dom Bosco, dois adolescentes estariam promovendo traficante entorpecente. E que horas entrava dentro de uma residência, pegava entorpecente, fazia venda de fronte e omiziava parte desse entorpecente em um terreno baldio. Com o apoio da equipe de Força Tática de ROCAM, nós nos deslocamos até o local para verificar. De imediato, acabamos por abordar um dos adolescentes, já conhecido. Com ele foi localizado de imediato uma quantidade de pendorpe com cocaína, porções de maconha e mais de R$ 590,00, em variadas cédulas. O outro adolescente que se encontrava no portão dessa residência, se evadiu para dentro, conseguiu trancar o portão, dificultando a entrada da polícia. Ele acabou por escalar outros muros vizinhos, mas em seguida foi detido. E nessa residência a gente logrou êxito em localizar vários entorpecentes, tanto cocaína e pendorfe, maconha, várias outras quantidades em dinheiro. Frisando aí que esses dois adolescentes, eles já estão em liberdade assistida pela traficância de entorpecente. São conhecidos nos meios policiais. Como tinha essa denúncia também que eles omiziavam esse entorpecente nesse terreno baldio, foi utilizado a cadela de detecção de entorpecente, a cadela Luma. E ali, em pontos distintos, ela localizou uma boa quantidade de entorpecente. Na delegacia, o delegado plantonista determinou a apreensão dos dois adolescentes, sendo seus familiares informados que eles seriam detidos e depois encaminhados para a cadeia da cidade de Severínia, de onde serão apresentados, no momento oportuno, a um representante do Ministério Público. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto